Geek do céu! Esse foi o episódio mais pesado de War If até aqui. Fala, Geek! Bruno aqui, beleza? Quarto episódio de War If. Trouxe situações bem complicadinhas. Cara, eu vou falar pra você. Esse episódio foi tão pesado, tão pesado, que o Vigia entrou na história sem se envolver, mas ele entrou na história de certa forma. Então eu vou falar aqui sobre o quarto episódio de War If, que lançou hoje mesmo no Disney+. E é claro, vai ter spoilers do episódio. Se você já assistiu o episódio, vamos que vamos. Se você não assistiu, assistiu só o terceiro episódio, então eu vou deixar o card aqui do vídeo que eu falo sobre o terceiro episódio de War If. Fechou, Geeks? Bom, o episódio focou no fato do Doutor Estranho, se ele perdesse, em vez do controle de suas mãos, o seu coração. Ou seja, a Cristina, né? A gente vê que quase toda a história, quando tem esse negócio de perder o amor da sua vida, sempre vai dar uma situação muito complicada. E aqui não foi diferente. A gente viu que este episódio de War If trouxe uma situação onde no final você fica tão chocado, amém, que é parecido com a situação que a gente viu quando acabou o filme do Vingadores Guerra Infinita. Quase a mesma sensação. Quem assistiu esse episódio de hoje sabe do que eu estou falando. A gente vê que várias situações que acontecem no filme do Doutor Estranho, que acontecem bem semelhantes, a única alteração foi o fato da Cristina morrer no acidente de carro. O que o Doutor Estranho tem? Igualzinho no filme, só que aqui altera o fato de que ele não ficou ruim das suas mãos. Ele não teve nenhuma sequela grande, mas ele perdeu a Cristina. E aí, depois que acontece essa perda dele, a gente vê que tudo o que acontece depois é muito parecido. Na verdade, é idêntico. Eu posso dizer que é idêntico. Tudo o que acontece no filme do Doutor Estranho. Porém, as mudanças começam exatamente no ponto depois dos acontecimentos do filme do Doutor Estranho em si. Nessa realidade, o Doutor Estranho está muito triste pelo fato de ter perdido sua amada Cristina. E ele ainda não superou essa perda, de certa forma. E o tempo inteiro ele ficou olhando para o olho de Agamotto, imaginando, e se eu usasse esse poder para voltar no tempo e conseguir salvar a Cristina. Bom, o Wong meio que dá uma alerta para ele que isso ia dar ruim. Bom, parece que não é a primeira vez que o Wong fica avisando para ele que vai dar ruim e ele faz, né? Vocês entenderam o que eu estou falando. Mas chega um momento em que o Doutor Estranho não se aguenta. E ele vai usar o olho de Agamotto para tentar voltar no tempo e salvar a sua amada. É lógico. Se você tivesse uma oportunidade, será que você não faria a mesma coisa, Giggs? Então, com a tentativa de voltar no tempo, a gente vê que por mais que ele volte várias e várias vezes, uma coisa não muda. Ele tenta mudar todas as suas decisões que levaram até a morte da Cristina, mas ela continua morrendo, mesmo ele alterando suas decisões. Então, ele fica se questionando por que mesmo voltando no tempo, usando o olho de Agamotto, ele não está conseguindo alterar um acontecimento grande que foi a morte da Cristina. Após tentar aparecer várias vezes e ver que não está adiantando o que ele está fazendo, do nada aparece a Ancian. É, como ele está voltando no passado, a Ancian está viva ainda. E fala para ele parar de tentar fazer aquilo, porém, ele meio que não dá muito ouvidos. Então, a Ancian decide jogar um tipo de feitiço nele, que eu não vou revelar aqui agora que feitiço foi. Após jogar esse feitiço nele, o Doutor Estranho vê que parece que não teve muita diferença, que ela apenas foi teleportada. Então, ele vai atrás de alguma forma de conseguir mais poder para conseguir trazer a Cristina de volta. Então, a gente já vê que isso vai dar muito ruim. A própria Ancian explica para ele que a morte da Cristina é um evento chamado de Ponto Absoluto, onde, não importa o que ele faça, ela vai morrer de qualquer forma. Pois a morte da Cristina foi o que fez ele se tornar o Mago Supremo aqui nesta realidade. Então, o Doutor Estranho, com sua procura de mais poder, acha um homem chamado Ben, que mostra para ele um possível caminho para encontrar o poder que ele precisa para conseguir trazer a Cristina de volta. Bom, ele meio que mostra só o caminho. Então, o Doutor Estranho chega a um local onde ele lê sobre várias magias antigas que podem quebrar este ponto absoluto. Bom, dá para ver, né? O Doutor Estranho atrás de poder e atrás de quebrar algo que não pode ser quebrado. O Doutor Estranho está lendo vários livros para pegar conhecimento para conseguir fazer um feitiço para quebrar este ponto absoluto. Então, ele encontra em um dos livros uma parte que diz, deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações geeks, porque sempre estou aqui trazendo histórias sobre o Arif. E eu estou focando bem mais na Marvel, porque, você sabe, não é Marvel, é Marvel, mas não criticando a DC, eu também curto. Ó, não vem com um hater aí por causa da DC não, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Após ler vários e vários feitiços, o Doutor Estranho finalmente acha uma solução. Então, ele meio que usa um poder desconhecido para conseguir absorver monstros de outras realidades com poderes místicos muito além dos poderes que ele tem. Após ficar vários e vários séculos mantendo sua idade e, ao mesmo tempo, sugando essas entidades místicas para si próprio, o Doutor Estranho chega a um ponto em que ele fica com um poder muito alto. E ele vê que ele é capaz agora de quebrar este ponto absoluto. É tanto que, no momento que ele faz esse tipo de coisa, ele vê que tudo ao redor dele passou o tempo e ele nem sequer notou. Para ele, foi só alguns minutos. Mas o mundo ao seu redor se passou séculos. E aí, vamos voltar um pouquinho. Lembra daquele feitiço que eu falei, que a Ancinha colocou nele? Bom, este feitiço dividiu aquele Doutor Estranho em duas versões. Então, meio que existiu duas realidades na mesma realidade. É meio complicado, mas a gente está falando do Doutor Estranho. Se eu queria que fosse uma coisa que fizesse sentido. Então, apareceu o Doutor Estranho de outra realidade, onde ele não balançou tudo. Quase igual o que a gente conhece nos filmes. Bom, este Doutor Estranho do bem estava tentando impedir o do mal, sendo que ele foi avisado pelo homem. Já que, graças às tentativas do Doutor Estranho do mal... Poxa, melhor assim para ficar mais fácil. A realidade meio que começa a se distorcer tudo em volta. Então, o Doutor Estranho se vê obrigado a impedir o Doutor Estranho do mal. E aí, eles têm uma batalha ali. Que, cara, essa batalha mágica foi incrível. Meu, eu posso arriscar que esse episódio de Warif foi melhor. As lutas foram poucas. Não foram todas as lutas, assim como o filme do Doutor Estranho. Mas a coreografia, cara. As lutas de Warif ficaram melhores do que as lutas que a gente viu no próprio filme do Doutor Estranho. É, eu arrisco dizer isso mesmo. Se você também acha isso, comenta aí. Vamos discutir se realmente essa também é a sua opinião. Então, Geeks, depois de lutarem por um certo tempo, o Doutor Estranho do mal consegue derrotar o Doutor Estranho do bem. Então, ele absorve esse Doutor Estranho também. E consegue o poder que ele precisa para finalmente quebrar o ponto absoluto. Então, ele não pensa duas vezes e faz isso. Ele quebra o ponto absoluto e consegue salvar Agostinho. Pelo menos era o que ele achava que ia fazer. No momento que ele faz esse ponto absoluto ser quebrado, ele quebra também toda a realidade daquele universo. Ou seja, tudo está acabando. E então, a gente tem uma cena, cara. Depois dessa cena, tudo que acontece é muito pesado, cara. A gente vê que mesmo ele tendo feito isso, tudo em volta. O mundo inteiro, toda a realidade, o universo inteiro está se desintegrando, de certa forma. E tudo está acabando. E ele está apenas segurando tudo que está em sua volta, junto com a Christine ali do lado dele. Que está morrendo também. Ela está indo embora, junto com a realidade, cara. E só o Doutor Estranho está vivo ali. E ele vê que a Christine está morrendo, independente do que ele tenha feito, junto com todo o universo em volta. Então, é onde aparece o Vigia apenas olhando e o Doutor Estranho consegue enxergar o Vigia. Dentre os quatro episódios, é a primeira vez que o Vigia aparece e o Doutor Estranho consegue enxergar ele. E então, o Doutor Estranho suplica ele para que salve tudo o que está acontecendo em volta. E para que impeça tudo o que ele fez desde o início. Mas o próprio Vigia diz aquilo que ele vive dizendo para a gente, né? Que ele não pode interferir, independente do que tenha acontecido. Porque ele sabe que se ele interferir, a situação pode se agravar ainda mais. Então, a gente vê que no finalzinho do episódio, a Christine morre. O Doutor Estranho é obrigado a criar um tipo de barreira que o segura naquilo que não existe mais. E ele fica praticamente preso no meio do nada, se lamentando. Como se estivesse no local onde o tempo não iria passar. E ele está preso lá por toda a eternidade. E isso fez com que a gente tivesse o final mais chocante de What If? Dentre todos esses quatro episódios até aqui. Com esse final, a gente meio que se pergunta uma coisa. Esse Doutor Estranho do Mal, ele está preso. Então, ele não está morto, certo? Será que esse de Doutor Estranho é o Doutor Estranho? No filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Porque, cara, o Doutor Estranho é realmente isso, é brincadeira. Bom, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, se vocês quiserem teorizar comigo, Lix, se o Doutor Estranho de What If é o mesmo Doutor Estranho que aparece no trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, comenta aí que eu trago um vídeo teorizando sobre isso, fechou? Então, assim se encerra o quarto episódio de What If. Cara, esse episódio foi pesado. Esse final foi complicado. Mas e você, Geeks? Gostaram do quarto episódio de What If? O que vocês acharam? Acha que foi muito pesado até mesmo para uma animação? Bom, deixa a sua opinião aí e não esquece de, antes de sair deste vídeo, dizer para o YouTube que você gostou apertando no botãozinho do like e se inscreve no canal caso você tenha acabado de chegar aqui e seja muito bem-vindo. Fechou? Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, hein, Geeks? Você já garantiu seu ticket, Geek? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri